Qual a atual situação da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Com informações divulgadas no site Cultura e Mercado, tomamos ciência de Cuicom Brasil, o Conselho Internacional de Museus, Unidade Brasileira, está acompanhando a situação da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC, que teve o mandato dos atuais conselheiros representantes da sociedade civil encerrado entre os dias 16 e 18 de março, após a reunião ordinária de número 322. Isso quer dizer que as próximas reuniões ordinárias bem provavelmente não acontecerão. O colegiado é formado por representantes da classe artística, empresarial, sociedade civil e do governo, com função de analisar e dar pareceres para subsidiar decisões relativas à aprovação dos projetos culturais que se candidatam à captação de recursos de renúncia fiscal por meio da Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet. Na ausência de um edital aberto para novos membros, vários membros da CNIC, incluindo os representantes do ICOM Brasil, Adriana Mortara e Marcelo Cunha, se prontificaram a dar continuidade às análises até que se indiquem novos membros. O esforço é voltado para a continuidade das ações. Em 18 de março, a Coordenadora-Geral de Inovações, gestão da CNIC e do Banco de Pareceristas, Flávia Dias, informou que, abre aspas, será feita consulta a conjuro, consultor jurídico, até que seja publicado novo edital para habilitação das entidades que indicarão membros para a composição do próximo bienio. O acompanhamento do ICOM Brasil tem o objetivo de garantir a participação de representantes da sociedade civil na análise dos projetos culturais propostos na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Infelizmente, eu constato e fico triste com a inércia e a pouca eficiência que os gestores públicos, especificamente no âmbito federal, têm tido com a cultura brasileira. Eles sequer conseguem reconhecer a força e o impacto que a economia da cultura, a economia criativa pode ter para provocar o desenvolvimento no pós-pandemia. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!